A esperança é a última que dá o oi, então depois de uma, mais de uma semana né, caçando aqui o nosso cagarro de Bennu nos duelos galácticos, como vocês já viram no vídeo, sim, eu achei, e cara, é difícil entender o porquê que a galera não está utilizando ele, porque ele realmente está com um dano muito, muito absurdo. Eu encontrei duas gameplays dele, uma vencendo e uma sendo derrotado, nos dois servidores que eu tenho, um em cada servidor, então, estou procurando aí, mais de 50 gameplays por dia, para tentar encontrar algum conteúdo do cagarro, para a gente hypar ou não né, porque os últimos vídeos procurando ele foram bem desmotivacionais aqui né, não encontrei ele nos duelos galácticos com mais de uma semana, ele não aparecia no Jamel, parecia até mito né, parece que nem tinha o banner dele, mas enfim, encontrei essas duas plays, gostaria de apresentar para vocês, gostaria de apresentar para vocês e também comentar e a gente né, bater um papo aí nos comentários também, porque gostaria muito de ouvir os seus feedbacks, obviamente eu já vou pegar ele, já está decidido independente do desempenho dele, o desempenho dele aqui está até ok nos duelos galácticos, mas não entendi porquê que o hype está muito baixo né, então vamos lá, a primeira play aqui é o 27, do servidor 1 aqui né, nem é do inter-servidores, essa play, as duas aqui, é com skin também, já dá para a gente ver ali a skin dele, que está, sei lá né, está aí meio, catlevânia, sabe, meio europeu assim, mas eu estou gostando, a paleta de cores pretas né, combina demais, então o Kagarro, ele está com aquele foco de trabalhar com o Nune né, então em Saksapur, esse fio está com dano absurdo, é uma build mais kamikaze né, vou com tudo para cima do inimigo para vencer beleza, essa aí é a mecânica do nosso Kagarro, e agora ele já vai atacar, olha só a quantidade de queimadura que os inimigos já tem, olha a quantidade de PV que os inimigos já tem, eu nem sei porquê eles perderam tanto PV assim né, aí ó, Sasha e Tanatos, reparem que eles tem um PV muito alto né, porque Saksapur e Aphrodite não tem um PV tão alto assim, obviamente a Sasha também está devolvendo o dano para a equipe de baixo, tá certo, aí ele escondeu ali o Kagarro, usou sua animação que está bem legal, e pum, um personagem desse não está sendo utilizado, obviamente o time de baixo não tinha redutor de dano, tinha Sasha né, que se tiver maximizado reduz 15% do dano da equipe inteira, e ela estava com 70% da vida ali, e na rodada 1, ele fez isso com 2 Buff né, Saksapuri distribuindo o dano e o Buff do Lune, cara, muita coisa, é muita coisa, só a gente pensar que a gente podia colocar ainda um Doka ainda, a gente pode colocar um Lasha ainda, eu estou assim inconformado, então o Aphrodite aqui foi 85%, mas nem conta né, porque o restante do dano aqui foi só apenas abrindo o plano, mas ele causou aqui 570 mil de dano no seu primeiro ataque, e ainda com bônus aqui, embora o Saksapur é difícil né, contabilizar o dano do Saksapur, porque a gente teria que, é esse dano aqui, é, quantos porcento o Saksapur transfera, esqueci, agora, enfim, é, pegar essa parte que o Saksapur tem aqui de dano, de bônus, de dano, e somar aqui no Kagar pra gente saber o que realmente o Kagar causou de dano né, com o Buff do Saksapur, e muitos personagens de lá já estavam com dano, com a vida meio que mel, já tinha falecido, não me recordo, a gameplay foi muito rápida, mas, eu me surpreendi demais com dano, eu acho que, cara, põe mais que Aiolos e Shura, né, o lance aqui é que você gasta mais energia, esse combo S5 de energia é pesado né, fazer esse combo é custoso, por isso que a galera gosta de Aiolos, mas Shura, que o Shura é, né, é custo zero, então, se só dá o duplo turno que é 1 de energia, é, tá muito forte, tá muito danudo, beleza, então vamos agora pra outra play, deixa eu mudar aqui o servidor aqui, agora nós vamos conferir o outro lado da moeda né, ele perdendo também, talvez a justificativa, porque muitos jogadores não estão utilizando ele, mas aproveita esse momento galera, pra deixar aquela moral, se você tá ligado com like, inscrição, dá aquele XPzinho pro vídeo né, que a Garra aí, tá fazendo parte aí do time de baixo, tá enfrentando um Shun MM, que é o cara que comoda, embora com aquele dano que ele causou na luta anterior, não tem cura do Shun que vai tancar né, ali é melhor redutor de dano do que Shun, então o kombin é o mesmo, como vocês podem ver, é o trio, Saga, Mune e, ai, cara, olha, ele tem um desenho aqui, ah, não tava assim ó, pensei que o desenho tava diferente, mas, é o ícone do jogador, mas mesmo assim, tem um desenho aqui também, ó, tá, da hora, agora que eu reparei ele de costa, esse ícone, ficou muito legal esse, esse casacão dele, então ativando ali os planos, tem aí o Saga e Sapuri, vai ativar ali o seu plano né, depois que o Odisseus parar de jogar pela milionese uma vez, abriu a oficina ali embaixo dos inimigos, foi neutralizado, o buff aqui ele tá com o buff do Doku, tá, então, vai jogar ali com o Shun, deixa eu colocar a velocidade de 1 aqui, pra gente ver como que vai ser o dano dele aqui, tá, depois do Alonio jogar 500 vezes, porque ele não tava ali na fila ali não né, tá vendo que ele dá múltiplas vezes, e ele só vai aumentando a quantidade de chamas negras né, o Alonio colocou de vida, ele tá com 17, vai ficar com 19, usou seu ataque supremo aí ó, e olha isso cara, tá muito, muito danoso, muito, cara, esse é a roda da 1 velho, aqui é, agora, um lance é, ele ainda é um personagem em papel né, ele vai lembrar muito a vibe do Afrodite, obviamente, eu sou mais Afrodite divino do que o Cagarro, mas a mecânica dele é bem legal, ainda mais se não precisa fazer, tipo assim, pro Afrodite tem que ter uma build full energia também, que aqui 5 de energia também é pesado na roda da 1, é, os dois são papéis, só que o lance do Cagarro, comparado ao Afrodite, é que o Afrodite não acerta invisível né, que é um dos BO que dá de cano, de times de Afrodite, que faz aí, o Afrodite eliminar o time inteiro menos invisível, o Cagarro consegue eliminar os invisíveis, reforço que esse aqui foi um combo de quadruplo né, quarteto, quer dizer quadruplo, dá onde eu tirei isso, que teve o Doka aqui, pra ele causar esse dano absurdo, que ele causou né, dando um hit kill aí no cano de gêmeos, na, só que aí ele foi revivido, e quase todo mundo, ele ficou com uma faixa de 80% da vida, é um time muito defensivo, e tem a redução de dano da Sasha, e a redução do dano do Odisseus, e ainda uma curinha de leve do Shun MN, mas o dano dele foi muito, muito absurdo cara, e realmente eu não tô entendendo, se tem aquelas, eu acho o Cagarro, por vermos mais as builds de Death Toe, que eu tô vendo aqui, né, no servidor chinês, mas não com tanta frequência, eu acredito que vai ter build aí de Death Toe, inclusive que eu não encontrei ninguém utilizando, no servidor global, eu acredito que a adesão do Cagarro no servidor global vai ser muito melhor, mesmo que ele não apareceu no Jamiel, mesmo que tá difícil encontrar gameplays de interessados no Cagarro aqui, ele está muito danudo. E é o que a gente, muitos jogadores querem, é só tentar dar um hit kill aí, todo mundo na roda da 1, e a vantagem é que ele vai acertar invisíveis, então assim, é um personagem que tá legal, não tá esquipável, não tá tão ruim assim, deu uma impressão negativa, por eu ter uma certa dificuldade de encontrar ele, e também de não ter visto ele no Jamiel, nos dias que eu procurei, procurei no primeiro e segundo dia, ninguém usou ele, mas essas gameplays que foram apenas duas, não teve nada demais, assim, de coisas que eu não imaginei que poderia acontecer, mas o dano dele ficou muito surpreendente, né, aqui ele causou quase 1 milhão de dano, graças ao buff do Doku também, e mais de 1 milhão, né, porque teve a adição ali do dano do Saga, que puxa pra contagem do Saga aqui também, que praticamente é o dano quase toda do Saga é dele, né, porque se vocês repararem aqui, a porcentagem dos outros é quase nada, então, esse computador aqui podemos arredondar em uns 1 milhão e meio, só em um ataque o Kogarro deu, eu hypei, né, mesmo tendo essa tensão aí da galera, não ter tido um bom interesse nele, só que tivesse as duas gameplays, já fiquei com muito interesse, e eu espero que muitos jogadores que estavam aí, achando que ele iria flopar, talvez também por minha influência, né, de ter feito dois vídeos procurando e não ter achado nele, e finalmente encontrei, e podemos ver aí o potencial dele, é, possa hypar vocês a pegarem ele, mesmo sabendo que temos o Alone Lost Canvas chegando aí em breve, né, mas teremos o Kaiser, e eu sei que muitos jogadores irão escapar o Kaiser, então, com certeza é uma melhor opção do que o Kaiser, deu pra ver aqui, e é isso galera, comenta aí, o que vocês acharam, vocês curtiram, não curtiram, eu me surpreendi, e realmente, eu não estou conseguindo, entender tanto assim, o desinteresse no Kogarro, tá, ele não é um personagem tão OP, eu realmente gostei mais do Afrodite Divino, né, porque o Afrodite Divino, não tem esse custo 2, né, você consegue fazer uns combos de energia, com um personagem mais OP, é um Muxel, é um Kannon, né, então, só que um tanto de personagem bom aí, com o Afrodite Divino, vai jogar até com custo 0, vai causar um bom rebento aí no inimigo, ele tem essa dependência aí, do combo forte, é o Saga, o Lune e o Kogarro, tu, 5 de energia na roda da 1 é puxado, mas não é de todo mal, eu já vi, pra, eu acho aí, até ok, dá pra montar algumas builds, inclusive de Death Toal aqui, dá pra substituir alguns aí, mas, comenta aí, o que que vocês acharam, negativo e positivo no Kogarro, eu gostaria de saber de vocês, né, o que que hypou mais, ou que se você ainda não continua hypado aí, com o Kogarro, lembrando que a gente ainda não sabe, né, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, do que que o Alune Lost Canvas é capaz, mas eu sei que o Kogarro, tá bem flop, mas é isso galera, vou ficando por aqui, esse foi o vídeo de hoje, agora, esperar aí umas 4 semanas, para o Kogarro chegar aqui no Global, valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho